Olá, eu sou Maria Joana, eu sou enfermeira obstetra. Este vídeo é sobre a campanha de conscientização para a prevenção do câncer coloretal. Este canal é sobre saúde da mulher, mas como todos os meses eu contribuo aqui com a divulgação dessa campanha sobre prevenção de algumas das doenças. Então, o mês de março ele traz o debate sobre a prevenção do câncer coloretal, então nós consideramos o março azul marinho. E o câncer coloretal ele corresponde aos tumores malignos que acometem o sistema digestivo, o intestino grosso e o reto. É um câncer que apresenta chances de cura bastante elevadas quando se faz o diagnóstico precoce. É muito importante, então, que a investigação e o diagnóstico sejam feitas na fase inicial da doença para ter um bom resultado de cura. Então, prevenir o câncer coloretal significa evitar aí os fatores de risco, aumentando as chances de desenvolver a doença. Muitas vezes é preciso orientar na população e até nós mesmos modificar os nossos hábitos, principalmente a alimentação e evitar o sedentarismo. Segundo o Inca, estima que para cada ano do triênio de 2020 a 2022 foram diagnosticado 41 mil novos casos de câncer coloretal, então a incidência é alta. Essa doença é predominantemente de indivíduos acima de 50 anos, mas também há casos com idade inferior a 40 anos, que é uma incidência menor. Fatores de risco, a história familiar de câncer, né, que já tem a câncer coloretal na família. Pólipos também é um dos principais fatores de risco para esse tipo de câncer. Existem outras doenças genéticas e intestinais que também são fatores de risco, mas são essas condições aí são mais raras na população. Então, diante de qualquer um dos achados, a vigilância deve ser, então, bem maior. Alguns cuidados, uma rotina de vida envolvendo hábitos saudáveis, vai diminuir a chance de desenvolver esse tipo de câncer. E o estilo de vida mais saudável é importante na prevenção e também durante o tratamento, se acaso está fazendo tratamento para esse tipo de câncer. Bom, o principal exame para a detecção desse câncer é a colonoscopia. Avalia aí toda a extensão do intestino grosso, né, na busca de lesões, que caso existam serão analisados depois em biópsia. É isso, então. Aqui é uma contribuição para a campanha do câncer de colo retal do mês de março. Se você gostou, se inscreva aí no meu canal, que tem vários vídeos de saúde da mulher e de parto. E se você tiver sugestões, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Muito obrigada e até mais.